No Rio de Janeiro, 11 horas, 25 minutos. Está entrando no ar, grande jornal Rio Notícias. Jornalismo de credibilidade com o padrão Rio de Qualidade. Apresentação, Cláudio Soares e Vânia Barbosa. Olá, hoje é sexta-feira, 17 de agosto de 2018. E hoje é o dia do Patrimônio Histórico Nacional. E o Dia Nacional da Construção Social. E estes são os destaques desta sexta-feira. Manchete. Novo mutirão para renegociar IPTU chega à Zona Oeste do Rio. Prefeito do Rio de Janeiro, Marcelo Crivella, dá início ao asfaltamento em mais de 200 ruas da cidade. Consulta ao 13º do INSS será liberada na sexta. Dia D de vacinação contra polio e sarampo acontece amanhã. Equador e Peru aumentam exigências para a entrada de venezuelanos. Estados Unidos ameaçam impor novas sanções à Turquia. Grande Jornal Rio Notícias. Locais. A Prefeitura do Rio publicou no Diário Oficial desta quinta-feira a lista com 9.320 auxiliares de táxi que fizeram o recadastramento. Aqueles que realizaram o processo e não constarem entre os nomes divulgados devem comparecer ao posto da Secretaria Municipal de Transportes na Estrada do Gueringue, número 630, em Curicica, entre 9 da manhã e 4 da tarde, até a próxima segunda-feira, Estrada do Gueringue. O recadastramento vai ajudar na concessão das próximas permissões. As naves do conhecimento de Nova Brasília no Complexo do Alemão e da Cidade Olímpica no Engenho de Dentro estão de portas fechadas. Na fachada das unidades, um cartaz informa que as atividades foram suspensas por tempo indeterminado devido à falta de repasse por parte da Prefeitura. Na unidade que funciona no entorno do Engenhão, 16 funcionários receberam um aviso prévio na terça-feira. De acordo com funcionários da unidade e Cidade Olímpica, os repasses estão atrasados faz três meses. A Secretaria Municipal de Desenvolvimento, Emprego e Inovação afirmou que ficou acordado, irá cumprir as exigências da prestação de contas e o pagamento será normalizado. Nos bairros da Barra da Tijuca, Recreio e Jacarepaguá, na zona oeste da cidade do Rio, existem mais de 17 mil devedores de impostos municipais, como IPTU, ISS e ITBI. O valor do prejuízo corresponde a 400 milhões de reais. Por isso, a Prefeitura escolheu o local como sede do novo mutirão do programa Concilia Rio, que acontece entre os dias 20 e 24, de 9 da manhã até as 4 da tarde, no Tita Office Mall. A Procuradoria-Geral do município explicou que a alta inadimplência na região é devida ao grande aumento populacional dos últimos 20 anos, consequência do crescimento imobiliário. A Prefeitura do Rio realiza um mutirão de asfaltamento e o prefeito Marcelo Crivella anunciou nesta quinta-feira que mais de 200 ruas vão ser asfaltadas no centro e nas zonas norte, sul e oeste em dois dias. A zona oeste é a região com o maior número de ruas incluídas no mutirão. Ao todo, 114 vias estão sendo reparadas, com 88 vias em Jacarepaguá, Barra da Tijuca, Recreio e Vagens e 26 vias em Bangu, Campo Grande e Santa Cruz, na zona oeste. Na zona norte vão ser 60 vias e nas regiões do centro, Lapa e Zona Sul, outras 36. A Prefeitura afirma ainda que a operação especial não terá custos adicionais aos cofres públicos. No Rio de Janeiro, 11 horas, 29 minutos. Cultura e Lazer Olá Jade Marinho, quais são as novidades do Cultura e Lazer de hoje? Olá Cláudia, a Fundação Planetário vai oferecer no dia 25 deste mês, de 9 da manhã às 3 da tarde, o Workshop Astronomia em Sala de Aula, voltada a professores da Rede Municipal de Ensino. Com o objetivo de difundir o conhecimento científico desses profissionais, a instituição vai proporcionar uma aula junto à equipe de astrônomos. O evento que acontece na Gávea vai ser gratuito e as inscrições devem ser feitas no site planetariodorio.com.br A Areninha Carioca Gilberto Gil, em Realengo, oferece às segundas, quartas e sextas-feiras, das 7 da manhã às 8, aulas gratuitas de ginástica para a terceira idade. Voltada a participantes com mais de 60 anos, a atividade acontece três vezes na semana, com o objetivo de proporcionar maior flexibilidade e amplitude de movimento aos alunos. Para mais informações, basta ligar no telefone 3462-0774. A Areninha de Realengo fica na Avenida Marechal Fontenelle, nº 5000. Fechada no início de junho por motivos de reorganização administrativa, a Biblioteca do Centro Cultural Banco do Brasil será reaberta na próxima quarta-feira, dia 22 de agosto. Com a reabertura da biblioteca, entra em cartaz, em suas dependências, a exposição Arte da Escrita. Com obras de grandes nomes da literatura, que já foram tema de projetos no CCBB do Rio. A aluna cultural Elsa Osborne, em Campo Grande, promove nesta sexta-feira oficinas gratuitas de desenho e grafite. A atividade é voltada a crianças com mais de seis anos, que vão aprender a criar letras e personagens. Outras informações pelo telefone, 3406-8434. A aluna cultural fica na estrada do Rio A, nº 220. E essas foram as novidades do Cultura e Lazer de hoje. Eu volto amanhã com muito mais. Até amanhã, Jade Marinho. Até amanhã, Jade. Previsão do tempo. Rio e Niterói com céu nublado, temperatura estável, umidade relativa no ar, 79%. Para amanhã, a previsão é de céu parcialmente nublado e agora, na ilha do Governador, 21 graus. Grande Jornal Rio Notícias Nacionais. O leilão das distribuidoras da Eletrobras, marcado para o próximo dia 30, foi suspenso por uma decisão do Tribunal Regional do Trabalho da Primeira Região. Em sessão ordinária do órgão especial, a maioria dos integrantes acompanhou o voto da desembargadora Sayonara Grilo Coutinho, Leonardo da Silva, que concordou com o pedido feito pelos sindicatos dos trabalhadores das empresas de distribuição de energia elétrica da Eletrobras para impedir a continuação do processo de venda das distribuidoras. Os desembargadores deram provimento ao agravo regimental dos trabalhadores da categoria para reformar a decisão do desembargador Enoque Ribeiro dos Santos, renator do agravo que permitia o andamento do processo. As Santas Casas e Hospitais Filantrópicos vão ter à disposição uma linha de crédito com recursos do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço e taxas de juros de 8,66% ao ano. A medida provisória que cria a linha de crédito foi assinada pelo presidente Michel Temer em cerimônia no Palácio do Planalto, em Brasília. Segundo o ministro da Saúde, Gilberto Occhi, a linha disponibiliza o limite de 5% do orçamento anual do FGTS, o que, em 2018, corresponde a cerca de R$ 4 bilhões. O prazo para o pagamento do financiamento é de 10 anos, sem carência. Os bancos operadores vão ser o Banco do Brasil, Caixa Econômica e o Banco Nacional do Desenvolvimento Econômico e Social. O INSS começa a liberar, a partir desta sexta-feira, a consulta aos contra-cheques de aposentados, pensionistas e segurados do INSS, referentes à folha de pagamento de agosto. Os documentos terão o valor da primeira parcela do 13º, que sairá juntamente com os benefícios deste mês, para cerca de 30 milhões de pessoas no país. A visualização poderá ser feita por meio do portal Meu INSS na internet. De acordo com a Previdência Social, com antecipação do 13º, entre agosto e setembro, serão pagos algo em torno de R$ 20,6 bilhões. Vale lembrar que o processamento da folha de pagamento começa a ser feito amanhã e a consulta aos valores é liberada gradualmente para os segurados do INSS. Os postos de saúde em todo o país abrem as portas amanhã para o chamado Dia D de Mobilização Nacional contra o Sarampo e a Poliomielite. Todas as crianças com idade entre um ano e menores de cinco anos devem receber as doses, independentemente de sua situação vacinal. A campanha segue até 31 de agosto. A meta do governo federal é imunizar 11 milhões e 200 mil crianças e atingir o marco de 95% de cobertura vacinal nessa faixa etária, conforme recomendado pela Organização Mundial da Saúde. No entanto, até a última terça-feira, 84% das crianças que integram o público-alvo ainda não haviam recebido as doses. No Rio de Janeiro, 11 horas e 35 minutos. Olá, Bruna Moura. Quais são as novidades de ciência e tecnologia de hoje? Olá, Vânia. Uma empresa do setor de desenvolvimento digital de projetos criou uma ferramenta que facilita o agendamento entre clientes e os salões de beleza. O app possibilita agendar os estabelecimentos que sejam mais próximos do usuário. Além disso, permite que o cliente possa escolher qual profissional que vai realizar o atendimento. O Visual Time foi desenvolvido para facilitar o relacionamento entre clientes e parceiros. Em fase inicial, o Visual Time está recebendo cadastros de estabelecimentos a nível nacional. A estimativa é que até o final deste ano, o programa esteja disponível para a Europa e Estados Unidos. Agora falando sobre o jogo para smartphone, o game Pokémon GO foi lançado uma nova criatura em sua nova atualização na próxima segunda-feira. Batizado de Celeb, ele destrava a aparição de outras espécies. As novidades fazem parte do universo de pesquisa especial do professor Wailow. Mas para garantir esses novos recursos, apenas os jogadores que tenham contemplado os três níveis anteriores da pesquisa nacional especial, como Pokémon Mew, terão acesso. E uma startup do Vale do Silício, chamado Save OK, desenvolveu um robô que vai cumprir papel de mordomo em um hotel norte-americano. O Android funciona com conexões 4G e Wi-Fi e consegue abrir portas dos cômodos comuns do estabelecimento. O robôzinho precisa saber apenas qual apartamento necessita de serviço, o que pode ser configurado em seu painel. Sua movimentação e os sonhos têm uma breve lembrança do R2-D2 da saga de filmes Star Wars. Já uma arqueóloga, junto com sua equipe, descobriu uma parede que tem 3.800 anos de antiguidade, localizada nas ruínas de Vichama, uma das cidades da civilização de Karal, que é considerada a mais antiga da América. A pesquisadora é Ruth Shade, diretora das escavações e responsável por descobertas dessa cultura, e fez o anúncio da novidade. Essa civilização surgiu há 5 mil anos, a 180 quilômetros ao norte da capital Lima, no Peru. E essas foram as notícias de ciência e tecnologia de hoje. Eu volto amanhã com muito mais novidades. Até lá! Até amanhã, Bruna Moura! Até amanhã, Bruna! Grande Jornal Rio Notícias, em dia com a economia! E as cadernetas de poupança com aniversário, hoje reina 0,3715%. Dolar no câmbio comercial, cotado a R$ 13,9320 para compra e R$ 13,9335 para venda. O euro no câmbio comercial, cotado a R$ 4,4921 para compra e R$ 4,4954 para venda. Valor do salário mínimo, R$ 954. E a inflação de julho medida pelo IGPM, índice geral de preços do mercado, foi de 0,51%. E a Bovespa opera em queda, de 0,76%. Um avião que fazia uma viagem do Egito até a Alemanha, com 250 passageiros, realizou na noite desta quinta-feira um pouso de emergência no aeroporto de Chania, na ilha grega de Creta, após um aviso de bomba. De acordo com as primeiras informações, o Boeing 753 da companhia aérea alemã Condor procedia da cidade de Urgada, às margens do Mar Vermelho. A aeronave foi evacuada e os passageiros estão a salvo. Os serviços de segurança do aeroporto e a polícia local realizam operações de controle. Uma equipe de técnicos em explosivos vai entrar no avião após meia-noite no horário local, no momento em que o avião deveria aterrissar em seu destino, que seria a cidade de Düsseldorf, no oeste alemão. A atribuição de culpa alheia pelo colapso fatal da ponte Morandi, na Itália, se intensificou com as autoridades italianas e dão à União Europeia, continua buscando apontar dados por esse desastre. Até o momento, foram confirmadas 38 vítimas fatais. Bruxelas contra-atacou as acusações de Roma de que havia bloqueado a capacidade italiana de gastar o suficiente na manutenção de rodovias e pontes. Um porta-voz da Comissão Europeia disse que o bloco recomendou à Itália investir mais em infraestrutura e disponibilizou recursos europeus para isso. Outras vozes do governo italiano culparam a concessionária que operava e mantinha a ponte. Os venezuelanos que entram no Equador e no Peru terão que mostrar seus passaportes, e não mais apenas suas carteiras de identidade. A informação foi confirmada pelo governo equatoriano e fontes oficiais peruanas na quinta-feira. A medida foi tomada por conta dos receios provocados por um influxo de imigrantes. Até agora, Equador e Peru permitiam que os venezuelanos ingressassem usando seus documentos de identidade, oferecendo assim uma rota mais fácil para pessoas desesperadas que fogem da crise que assola a Venezuela. As autoridades disseram que até 4.500 venezuelanos estavam cruzando as fronteiras diariamente, muito mais do que os 500 a 1.000 anteriores. E o secretário do Tesouro dos Estados Unidos, Stephen Nakin, disse que os Estados Unidos estão prontos para impor mais sanções à Turquia, caso o pastor Andrew Branson não seja libertado. Ele é acusado de terrorismo pelo governo turco, e a declaração foi feita após os norte-americanos descartarem retirar as tarifas sobre o aço importado da Turquia. As tensões entre os dois países têm ampliado o movimento de desvalorização da lira turca. A esse movimento vem influenciando os mercados financeiros em todo o mundo. As preocupações se somam também à guerra comercial entre os Estados Unidos. No Rio de Janeiro, 11 horas e 41 minutos. Giro de Repórteres Projeto de lei que proíbe a exportação de animais tramita no Senado. E o repórter Rafael Costa tem mais informações. O setor da pecuária vive um clima de insegurança. A tramitação de um projeto de lei no Congresso Nacional reacendeu um debate que pode afetar diretamente o negócio dos criadores de animais. No Senado, o PLS 357 deste ano pretende proibir a exportação de animais vivos para o abate. A matéria do senador Hudson Leite aguarda o recebimento de emendas. Segundo os defensores do texto, a motivação para a proibição da atividade seriam os supostos maus-tratos sofridos pelos animais durante a logística de transporte. Como argumento, um laudo realizado por técnicos da Prefeitura de Santos, do litoral paulista, evidenciaria más condições aos animais. Os defensores da aprovação da lei argumentam que as baias onde os animais são transportados em navios são pequenas e não recebem higienização adequada. Entre as consequências, os apoiadores da matéria alegam que o excremento dos animais são lançados ao mar, o que não é adequado do ponto de vista ambiental. A luz sobre o tema está ligada ao crescimento deste tipo de atividade econômica. De acordo com a Associação Brasileira dos Exportadores de Animais Vivos, a exportação de animais vivos teve um salto de 42% entre 2016 e 2017. A projeção para os anos de 2017 e 2018 é que esse crescimento atinge os 30%. O presidente da associação, Ricardo Barbosa, destaca o posicionamento da associação com relação ao assunto. O posicionamento é claro, tem parecer do Ibama que contradiz tudo isso. E é um falando que a gente maltrata os animais e nós falando que nós não maltratamos os animais, até porque se maltratar a gente não tem geração de resultado econômico, né? Que o animal maltratado ele não vai ter performance isotécnica para dar dinheiro. Então a gente está bem tranquilo, os nossos advogados eles estão nos tranquilizando de que todos esses projetos eles têm um lado inconstitucional do direito de, como cidadão, né? De fazer negócios, né? E a gente está respaldado pelo Ministério da Agricultura, Ibama, no que diz respeito aos argumentos para contrapor o que todos esses projetos de lei dizem, né? Segundo o estudo da associação, mais de 2 milhões de cabeças de gado foram exportados no ano passado. Para 2020, a projeção é que esse número passe de 3,6 milhões de cabeças de gado, colocando o Brasil como o maior exportador de animais do mundo. Entre os principais destinos da exportação brasileira, de acordo com a Abraev, estão os países como Turquia, Egito, Líbano e Iraque. Procurada, a Frente Parlamentar Agropecuária se posicionou contra a aprovação da matéria, apesar de não estar trabalhando a questão, pois acredita que a questão será resolvida no judiciário. A Associação Brasileira dos Exportadores de Gado também se posicionou contrária a uma possível aprovação do projeto. A associação afirmou que lutará pelo direito dos produtores em continuar com a atividade e que a proibição da mesma poderia acarretar em danos a toda a cadeia produtiva do agronegócio. Em nota, a Confederação Nacional da Agricultura e Pecuária do Brasil afirma que a exportação dos animais vivos é uma atividade ilícita e amplamente regulada por órgãos federais e internacionais. Recentemente, mais precisamente em julho, a Câmara Legislativa de São Paulo adiou pela terceira vez a votação que poderia vetar o embarque de animais vivos no Porto de Santos. Antes, em abril, a CNA conseguiu uma liminar junto ao STF, que permitia o escoamento pelo porto do litoral paulista. Em fevereiro, uma embarcação com 27 mil cabeças de boi foi alvo de protestos de ativistas que alegavam maus tratos aos animais e foi um dos estopins para a discussão do tema. Reportagem Rafael Costa. Tribunal Superior Eleitoral mostra perfil do eleitorado em cada região do Brasil. Mais informações com o repórter Tássido Rodrigues. Dados do Tribunal Superior Eleitoral mostram que mais de 147 milhões de eleitores estão aptos a votar nas eleições de outubro. A região norte possui o maior percentual de jovens eleitores do país, enquanto o sudeste concentra o eleitorado mais velho. A maior parte das mulheres aptas a votar estão no nordeste do país. Segundo o TSE, são mais de 13 milhões de eleitores com idade entre 16 e 17 anos no Brasil, o que representa 1% dos eleitores com voto facultativo. O estado que se destaca nessa faixa etária é Roraima, com 2,9% de jovens eleitores. Na sequência, aparecem Amapá e Acre. Já os eleitores com 70 anos ou mais somam 12 milhões em todo o país, o que corresponde a 8,2% do eleitorado brasileiro. A região com mais eleitores nesse recorte é a sudeste, com 6 milhões de brasileiros. O Rio de Janeiro é o estado com a maior proporção do eleitorado mais velho, com cerca de 11% do total. As mulheres são a maioria do eleitorado em todas as regiões brasileiras, mas no Nordeste a proporção é maior, 52,8%. O Distrito Federal possui o maior eleitorado feminino, com 53,8% do total, seguido por Rio de Janeiro e Pernambuco. Com a colaboração de Andressa Ribeiro, reportagem Tassi do Rodrigues. Unicef aponta que 6 em cada 10 crianças no Brasil vivem na pobreza. E a repórter Cíntia Moreira tem mais detalhes. Um estudo inédito apresentado pelo Fundo das Nações Unidas para a Infância, Unicef, mostra que 6 em cada 10 crianças no Brasil vivem na pobreza. O levantamento mostra que entre as crianças brasileiras que vivem na pobreza, seja por privação de renda ou de direitos, 13,9 mil não têm acesso a nenhum dos 6 direitos analisados pelo estudo e estão completamente à margem de políticas públicas. Segundo o coordenador de políticas de qualidade para a infância do Unicef no Brasil, Mário Volpe, essas crianças e adolescentes têm até 17 anos e são monetariamente pobres ou estão privadas de direitos como educação, saneamento e moradia. A pobreza na infância é mais ampla do que simplesmente renda. O Unicef analisou a situação da educação, da informação, da moradia, do trabalho infantil, do saneamento e da água e constatou que 6 em cada 10 crianças vivem no país algum tipo de privação. O estudo foi feito com base na Pesquisa Nacional por Amostras de Domicílios, a PNAD, e mostra que 18 milhões de meninas e meninos, ou seja, 34,3% do total, vivem com menos de R$ 346,00 por mês na zona urbana e R$ 269,00 na zona rural. Os dados do levantamento apontam que o acesso aos direitos varia, entre outros fatores, com o local onde moram e com a cor dessas crianças e adolescentes. As regiões norte e nordeste aparecem com os maiores índices de privação de direitos, com exceção de moradia em que a região sudeste lidera esse índice. Por conta disso, o porta-voz do Unicef faz um pedido público para as autoridades. A partir desse estudo, o Unicef faz um apelo às autoridades para que investam em políticas, programas, serviços e benefícios que vão além da transferência de renda para assegurar o desenvolvimento integral das crianças e dos adolescentes. Os resultados mostram que, dos 61% de crianças e adolescentes brasileiros que vivem na pobreza, 49,7% têm um ou mais direitos negados. O saneamento é a privação que afeta o maior número de crianças e adolescentes, seja intermediária ou extrema, atingindo 13,3 milhões de pessoas seguidos por educação, água, informação, moradia e proteção contra o trabalho infantil. Reportagem Cíntia Moreira. Setor de serviços registra a melhor marca desde 2011. Mais detalhes novamente com o repórter Rafael Costa. O setor de serviços atingiu um resultado histórico. De acordo com a pesquisa mensal de serviços do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o mês de junho teve resultados importantes no segmento. De maio para junho, o volume de serviços no país cresceu 6,6%, com o ajuste sazonal. A maior marca desde janeiro de 2011, quando a pesquisa começou a ser feita. Na comparação com o mesmo mês do ano passado, outro crescimento, desta vez de 0,9%. Segundo o gerente da pesquisa do IBGE, Rodrigo Lobo, em maio, os setores de serviço sofreram uma queda considerável, causada principalmente pela greve dos caminhoneiros. O resultado de junho, no entanto, superou as expectativas dos analistas, uma vez que, além de recuperar a queda de 5%, ultrapassou o patamar de abril. De acordo com o Lobo, quatro dos cinco serviços analisados para a composição do estudo apresentaram um avanço, com destaque para o transporte. O setor de transporte cresce 15,7% na comparação com o maio, claramente influenciado pelo aumento da receita das empresas de transporte rodoviário de carga, em função da liberação do fluxo das estradas após a greve dos caminhoneiros. E talvez esse aumento do volume de receita dessas empresas se justifique em função de uma demanda reprimida, que possivelmente ocorreu no final do mês de maio e talvez os empresários de alguma forma tenham exagerado nas encomendas para o mês de junho. E pode ser que esse resultado, inclusive, parte dele seja devolvido no mês de julho, como já apontam alguns indicadores antecedentes que mostram o recuo, por exemplo, no fluxo de veículos pesados, mostrando ali uma devolução, algum tipo de devolução para esse alto crescimento que a gente observou no mês de junho. Rodrigo Lobo também ressaltou que houve um aumento na receita das empresas de tecnologia da informação, que contribuíram com a melhora do setor de serviços. Em compensação, o setor classificado como de serviços prestados à família, que engloba restaurantes, hotéis e serviços de buffet, teve recuo de 2,5%. Essa é a segunda taxa negativa seguida do setor. O acumulado do ano, que estava com queda de 1,3%, diminuiu para 0,9%. Já nos últimos 12 meses, outra diminuição no prejuízo. O índice que marcava a queda de 1,6% caiu para 1,2%. Reportagem Rafael Costa Rio Esportivo Olá, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Seleção Brasileira anuncia a primeira convocação pós-Copa do Mundo, Adriano Mirosmar. Isso mesmo, Claudio Soares. Bom dia para você. Bom dia, Vânia. Bom dia, Mirosmar. Uma ótima manhã para que acompanhe o Grande Jornal. Olá, amigos ouvintes e companheiros aqui da mesa. Vamos falar das novidades do Tite na seleção. E são muitas novidades por sinal, Tite, que anuncia os primeiros, os nomes daqueles que vão defender a seleção dos primeiros amistosos pensando já na Copa América. Esses amistosos vão acontecer em setembro contra os Estados Unidos no dia 7 e também contra a seleção de El Salvador no dia 11. E muitas novidades mesmo, já começar pelo gol. Vamos ter o Alisson do Lívio, Neto do Valência e o Hugo, goleiro das categorias de base do Flamengo. Entre os defensores estão Alexandre da Juventus, Dedé do Cruzeiro também está nessa lista. Também foram convocados Fabinho do Liverpool, Fagner do Corinthians, Felipe do Porto, Felipe Luiz do Atlético de Madrid e a dupla Marquinhos e Thiago Silva do Paris Saint-Germain. Entre os meias estão convocados o Andréas Pereira do Manchester United, o Arthur do Barcelona, Casemiro do Real Madrid, Fred do Manchester United, Lucas Paquetá do Flamengo, Felipe Coutinho do Barcelona e Renato Augusto do Benjim Goan. E os atacantes? Douglas Costa da Juventus, Robert Firmino do Liverpool, Neymar do Paris Saint-Germain, Pedro do Fluminense, William do Chelsea e Everton do Grêmio. Digamos que foi bem coerente a convocação do Tite para esses amistosos, pois muitos desses, Paquetá, Pedro, Everton, já estavam sendo veiculados por muitos profissionais da imprensa, no nome desses jogadores, nessa primeira convocação da seleção brasileira, né, Miro? Alguns até estavam sendo pedidos para ser colocados, né, na Copa do Mundo, né, muitas pessoas sentiram falta de Arthur, Paquetá, achando que poderia ter bola para jogar a Copa do Mundo da Rússia em 2018, mas o Tite optou por outros jogadores, agora vai testar eles, porque é uma nova safra, né, até 2022 tem um tempo, vem a Copa América ano que vem aqui no país, então o Brasil tem que pensar no futuro, né? É, alguns nomes aqui eu nunca vi jogar, eu confesso a vocês, o Hugo... Eu fiquei surpreso com o goleiro do Flamengo da categoria de base. Hugo, eu vi o nome, eu esqueci, foi um dos destaques da categoria de base, foi campeão da Copa São Paulo com o Flamengo, eu fiz uma boa apresentação, mas eu acho que tinha outros nomes que pediam espaço no gol da seleção brasileira, eu acho muito respeitado. Eu fiquei pensando que eu acho que ele está já pensando também assim nos jogadores para as Olimpíadas, né, que em 2020 tem Olimpíadas e ele é um jogador com idade olímpica. É, e lembrando também que a partir dessa Olimpíada de Tóquio volta os torneios pré-olímpicos, que antes eram as classificações para as Olimpíadas, eram definidas através do Sul-Americano Sub-20, que também dá vagas para a Copa do Mundo da categoria, a partir de agora vai voltar o torneio com a categoria Sub-23, torneio específico classificatório para os Jogos de Tóquio, também vai ser bem observado, não tinha prestado atenção. Alguns nomes ali, o Dedé, eu acho que não dá para questionar. O Andrés Pereira também é uma grande surpresa, que ninguém ventilou o nome dele, ele que foi dos destaques do time do José Mourinho, e tinha uma possibilidade de ele defender um outro país pela seleção deles, e agora ele optou por ficar mesmo com a seleção brasileira. Mas não aqueles casos de jogadores que saem cedo do país e começam a brilhar já na Europa, né, Miro? Tipo o Roberto Firmino, por exemplo, né, que era da seleção brasileira, né, que começou no Figueirense, ninguém tinha percebido. Aí o Donal começou a brilhar lá no Hoffenheim da Alemanha, eita, brasileiro, aí começaram a querer convocar ele para a seleção. É, e acaba abrindo uma margem para convocá-lo também para naturalizar em outros países, como aconteceu com diversos jogadores, como o Jorginho, que hoje defende a Itália. Mário Fernandes da Rússia, que fez gol, né, Pepe, de Portugal, e aí a gente vai, vamos falar um pouquinho da seleção brasileira, depois a gente vai comentar mais à frente. Vamos falar sobre os jogos de ontem da Copa Sul-Americana, que foram bem positivos para o futebol carioca, mas exatamente para Fluminense e Botafogo. Vamos começar pelo Fluminense, que conseguiu um bom resultado lá no Uruguai, venceu o defensor pelo placar de 1x0, com um belo gol do Pedro, tanto é que justificou a convocação dele para a seleção hoje, e o Fluminense, que avança para as oitavas e vai pegar o Deportivo Cuenca do Equador na próxima fase. O que você fala desse jogo, hein, Miro? Fluminense soube jogar fora de casa no torneio, aproveitou o desespero do defensor do Uruguai, e mostrou que tem um time que está focado, está com vontade de jogar esse torneio mesmo, assim, está dando importância ao Sul-Americano. Exato, e vamos falar também do Botafogo, que conseguiu um bom resultado ontem também, diante do Nacional do Paraguai, e diante de sua torcida no Engenhão, mais de 35 mil torcedores compareceram lá no estádio de Engenhão de dentro, com um show do Léo Valencia, hein, quem diria? Eu sei que até então estava sendo bem criticado, deu passe para o gol do Rodrigo Lindoso, um belo cruzamento, por sinal, e depois no segundo tempo, no contra-ataque, acertou um belo chute, fechando a vitória do Botafogo, que vai pegar na próxima fase o Bahia, no confronto nacional, nas oitavas de final da Sul-Americana. Mas é, Ricardo, novamente, contou no Bahia, né? Exatamente, e foi o técnico que o derrubou, né, praticamente. É, ele tomou um 3x0 e uma fute nova na Copa do Brasil, né, com o Vasco da Gama lá. O que acontece? O Botafogo se ganhou, mas o adversário não era forte, mostrou muita fragilidade, ficou notório isso ontem, e também uma falha que o Botafogo vem cometendo o ano todo. O Botafogo criou muito ontem, foi 20 finalizações, mas só 5 chegaram realmente no gol, ou seja, um quarto. Seria um pouco mais objetivo, né? E as finalizações do Botafogo, tipo, eles finalizam muito mal. O Botafogo é o time que mais finaliza o Campeonato Brasileiro e tem só um gol pro jogo, né? 18 gols em 18 jogos. É, tá aí mais uma das missões que o Zé Ricardo vai ter que ter pela frente pra ajeitar o time. E ontem o Botafogo chegou num momento do jogo que tava ganhando de 1x0, que era um resultado necessário, mas se tomasse empate, tava fora. Aí o segundo gol já sai na reta final da partida, e o Botafogo só passou aquele sufoco ali, aquele desespero na torcida, porque finalizou muito mal durante o jogo. O Botafogo meteu 3 bolas na trave. Exatamente. O time de bola isolada, tipo, chance que tem, desperdiça facilmente o Botafogo, acho que chama atenção. O Botafogo tem que melhorar muito a parte de finalizações se quiser aspirar um título. Exatamente. Agora os clubes dão uma pausa na Sul-Americana e pensam no Campeonato Brasileiro, que já começa com o Rodarão nesse final de semana, a última do primeiro turno. Teremos, no sábado, às 4 horas, Santos e Esporte na Vila Belmiro, às 7 da noite, Corinthians e Grêmio na Arena Corinthians. No domingo, às 11 da manhã, tem Atlético Paranaense e Flamengo na Arena da Baixada. No mesmo horário, tem Inter e Paraná. Às 4 da tarde, Cruzeiro e Bahia no Mineirão, Vitória e Palmeiras no Barradão, Botafogo e Atlético Mineiro no Engenhão, e Atlético Mineiro e Fluminense no Independência. Às 7 da noite, tem São Paulo e Chapecoense no Morubi, e a rodada finalizada na segunda, com Vasco e Ceará, em São Januário. Por hoje é só, Mirosmar. Correto. Com as informações, encerramos a nossa participação por aqui. Até amanhã. Até amanhã, Adriano Dias e Mirosmar Salles. Até amanhã, meninos. No Rio de Janeiro, às 11 horas, 58 minutos. Grande Jornal Rio Notícias. E estes foram os destaques de hoje. Grande Jornal Rio Notícias. Apresentação, Cláudio Soares. Ivânia Barbosa. Reportagens, Rafael Costa. Tácido Rodrigues. Cíntia Moreira. E Mirosmar Salles. Redação, Bruna Moura. E Jade Marinho. Na técnica, Clévia Ferreira. Coordenação de jornalismo, Adriano Dias, nas férias de Lohane Alvim. E você pode conferir o Grande Jornal Rio Notícias de hoje no canal do YouTube da Rádio Rio de Janeiro. E sigam ouvindo a nossa programação. A seguir, programa Clube da Fraternidade, com a apresentação de Cristiano Moreira.